Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Saúde. Dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma data para conscientizar a população sobre a importância da doação. Atitude que pode ajudar a salvar vidas. Milhares de pessoas precisam de sangue todos os dias nas unidades de saúde. Por isso, a importância de manter os estoques sempre cheios. E por isso, a necessidade da sua ajuda. Esse é o assunto de hoje aqui no programa. Saiba como ser um doador e para que o sangue que você doa é usado. A partir de agora. E a nossa entrevistada hoje é a Patrícia Karsten, diretora-geral do Emosc, farmacêutica bioquímica e também mestre em saúde pública. Patrícia, que prazer te receber aqui na Nossa Saúde. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui, Rafaela, nesse programa. Obrigada a você, o programa Nossa Saúde, por esse espaço. Pra gente falar sobre a doação de sangue, sobre o trabalho que o Emosc faz. E uma oportunidade de agradecer ao doador, né? Agora vamos comemorar o Dia Mundial do Doador. E ele merece ter esse agradecimento, porque é uma atitude, como você falou, que de fato salva vidas. É uma atitude solidária, né? Solidária, exatamente. A gente tá aqui também pra motivar outras pessoas a também serem doadoras, né, Patrícia? Exatamente, porque os doadores, eles vão adoecendo, eles vão envelhecendo, como qualquer outra pessoa. Então, nós precisamos sempre que doadores novos, né? Novas pessoas abracem essa causa e se tornem doadores de sangue. Exatamente, uma atitude tão simples e que ajuda tanta gente, que nós vamos falar aqui no decorrer do programa, né? Pra começar, conta pra gente, né? Como é que está 2023 com relação ao número, né? Ao índice de doadores de sangue no Emosc? Então, nós começamos 2023, a doação de sangue, o estoque de sangue, ele é muito dinâmico. O nosso site é atualizado todos os dias, automaticamente, às 5 da manhã. Então, lá sempre tem a informação fidedigna, até porque às vezes surgem mensagens de WhatsApp, às vezes tem algumas situações que não procedem. Então, a gente sempre pede, orienta as pessoas que vejam no nosso site, lá é informação oficial. Então, existe uma média que foi calculada, né, conforme a demanda histórica. E aí nós definimos, então, qual era o número de bolsas necessárias para atender a demanda transfusional de toda Santa Catarina, todos os dias. E aí o sistema está programado, se não tem a bolsa naquele quantidade, em função da quantidade, ele coloca lá, sinaliza o estoque de sangue. É, ele coloca de página A, O, tem uma corzinha diferente, uma bolsinha de sangue, se ela está totalmente cheia, se ela está um terço, se ela está metade. Que bacana! É, uma forma de conscientizar, de educar as pessoas. Nós temos bastante preocupação, também porque o sangue tem validade, isso é uma responsabilidade muito grande, então, nós temos que coletar o sangue na medida que ele é necessário, porque senão ele vai vencer. E isso é uma atitude extremamente desrespeitosa daí com o doador. Lógico, existem situações que nós não podemos... Controlar. Controlar, mas nós tentamos sempre, por isso nós trabalhamos com a conscientização. E, além de tudo, existem recursos públicos, né, envolvidos para fazer o processamento dessa bolsa. Então, nós nos preocupamos com a questão ética, respeito ao doador, mas também respeito a todo cidadão que paga imposto e que o dinheiro de todos nós vai para esse processamento de bolsa e se não é necessário. Então, nós trabalhamos bastante com a conscientização, né, que nós precisamos de doadores de sangue todos os dias e de todas as tipagens, mas nós trabalhamos lá no site. Então, você olha lá, a tua tipagem, a bolsinha está cheia. Então, o estoque está adequado. E aí você faz o agendamento pelo site também, que é uma forma da gente também... Nesse momento, nós precisamos mais de doadores de determinada tipagem. A gente faz contato com aqueles que a gente já conhece e o site é uma forma de alerta. Ó, minha tipagem, o estoque não está legal. Vou fazer o agendamento agora. E como nós trabalhamos em Hemorrede, todos os nossos Hemocentros, todos os Hemocentros de Santa Catarina são Hemosc. Então, a gente pega o sangue onde tem... Se tem uma região que está com um pouco mais, a gente transfere para onde tem menos. É uma forma de otimizar. E aí, então, o estoque lá no site é de toda Santa Catarina. E aí, se você... Ah, mas é na minha cidade que está faltando? Não, pode ser na sua cidade ou não. É o estoque, a média estadual. Então, se você for doar ali, com certeza vai chegar para quem está precisando, qualquer que a pessoa esteja. Incrível isso, né? E aí também, outra questão, nós trabalhamos, então, na questão dessa quantidade, considerando que o estoque é estadual, e na qualidade do sangue, né? Considerando também sempre a questão... Nessas questões técnicas e de respeito também, porque o paciente e o doador têm o mesmo valor, onde quer que ele esteja, dentro de Santa Catarina. Então, todo o processo é feito da mesma forma. Aí o sangue tem a mesma qualidade, ela seja coletada em Chapecó, em Joinville, em Criciúma ou aqui, e aí ele tem a mesma qualidade, nós podemos usá-lo em qualquer lugar dentro de Santa Catarina para quem precisar. E aí, em 2023, assim, as pessoas têm doado menos, doado mais que nos demais anos? O que dá para perceber? Então, assim, nós tínhamos sempre essa média histórica, aí a pandemia foi um momento atípico, né? Que você perde os parâmetros, bagunçou tudo, perde os parâmetros, até porque as pessoas não iam doar, mas também os procedimentos hospitalares estavam suspensos, as cirurgias, o foco era atendimento ao Covid, é óbvio, e agora a gente está numa fase de normalização da vida. E está tendo os mutilões de cirurgias, então existem, nessas situações, em que está tendo um aumento da demanda de sangue. A gente fica acompanhando, mas esse ano, então, no início, tem época, assim, sazonalmente, né? A gente já sabe. Final do ano sempre acaba pautando um pouquinho, a gente tem que fazer alguns ajustes e trabalhar bastante, porque as pessoas ficam muito focadas nas festas de final de ano, nas férias, nas viagens, aí depois, ali em março, começa a dar uma melhorada também, as cirurgias naquela fase de final de ano ficam meio suspensas, só que é mais urgente, aí depois, em março, depois do carnaval, que as coisas engrenam mesmo, né? Mas esse ano, assim, a gente não está conseguindo ter um estoque muito tranquilo o tempo todo. Nós temos, o estoque tem oscilado bastante, nós temos feito várias ações, principalmente nas tipagens A e O, que são as predominantes na nossa população, mas precisamos bastante de... e esse momento aqui é uma grande oportunidade da gente divulgar, então, que lá no site dá essa informação, e que nós estamos realmente precisando de doadores, porque no inverno sempre cai a doação, seja porque as pessoas ficam gripadas, elas tomam medicações, fazem vacinas, e até mesmo frio intenso, assim, né? Inibe as pessoas de saírem de casa. Então, para o inverno, nós sempre fazemos ações específicas, e aí coincide agora também com o 14 de junho, né? Que é o Dia Mundial do Doador. Então, é uma oportunidade bem grande, assim, de as pessoas pensarem sobre isso. A gente trabalha sempre que a doação ou as nossas solicitações não sejam apelativas, né? A gente não trabalha dessa forma, a gente trabalha na questão da doação como um ato solidário e de cidadania, né? Às vezes as pessoas querem fazer um ato, ah, eu quero ir lá na África, eu quero salvar a Amazônia, mas aqui dentro... Do ladinho da gente, né? Exatamente. Ela tem a oportunidade de fazer um ato grandioso e que vai salvar a vida mesmo, vai salvar, ou se a pessoa já está numa fase em que realmente... Mas ela vai viver mais tempo. Com mais qualidade. Com mais qualidade. Ela vai conseguir... Uma vez a gente recebeu uma carta da filha de um paciente que faleceu, mas ele fez várias transfusões e depois ele faleceu. E eu nunca esqueci, me tocou muito, porque ela falou que em função do tratamento que ele teve, das transfusões, ele teve uma oportunidade dele se preparar para esse momento, a família... Eu chego até a me emocionar. Nossa, estou arrepiada aqui. Que eles se despedirem adequadamente, sabe? E que foi em função das transfusões que ele teve esse tempo prolongado. Olha só que incrível. Como é importante, né, Patrícia? E aí eu queria isso, né? A gente fala sempre, mas eu queria que você reforçasse para quem está lá nos assistindo em casa, por que que é tão importante doar? Para onde vai todo esse sangue? Para que que ele é utilizado, o sangue que as pessoas doam lá no Emosc? Então, o Emosc, né, o Hemocentro de Santa Catarina, então Santa Catarina, 99% do sangue coletado e transfundido é pelo Emosc. Nós temos um monopólio, né? Isso é muita responsabilidade. Tem um lado, assim, que eu fico... É muito bom enquanto cidadã, porque nós temos, como eu falei, a mesma qualidade e a questão da disponibilidade muito aumentada, né? Porque nós trabalhamos onde está precisando, e aí não importa, porque nós atendemos tanto o serviço público quanto o serviço privado de Santa Catarina, né? Somos a única opção, e todo mundo pode saber que a qualidade é totalmente a mesma, e quem vai ser atendido com prioridade é aquele que mais precisa, independente da sua condição. Pelo contrário, como nós somos um serviço público, nossa prioridade é sempre atender o público, o seu sistema único de saúde. E o sangue, então, após a coleta, ele é processado em hemocomponentes, né? Nós vamos fazer o concentrado de plaquetas, concentrado de hemácias, o plasma e o crioprecipitado. A plaqueta tem validade só de 5 dias. Então, é um hemocomponente que é muito utilizado e é muito fácil faltar, porque a validade é extremamente curta, né? E aí, conforme a clínica do paciente, ele precisa de um ou de outro hemocomponente. Às vezes, ele precisa de mais do que um, um politraumatizado que precisa fazer uma transfusão maciça, ele vai usar dois ou três rapidamente e, assim, quase que ao mesmo tempo. Então, o sangue, a doação de sangue é um ato que, de fato, salva vidas. As pessoas precisam acreditar nisso, entender isso e é uma oportunidade que ela vai estar dando pra alguém, né? A saúde é um dom, né? Você tá tendo um presente e aí você pode dar um pouquinho desse presente pra alguém, não vai fazer falta pra você ficar sem. Não, de forma nenhuma, né? E a gente percebe quando as pessoas saem, assim, quando encontram os doadores saindo no corredor, é uma sensação, eles estão felizes, eles estão rindo, assim. É uma forma de você devolver a vida, né? Mostrar uma gratidão a tudo que você tem, ter saúde hoje já é um grande presente, né? Presente, presente valioso, né? E você poder oferecer vida, oferecer saúde pra outras pessoas sem se prejudicar, é incrível, né? Eu acho, assim, que a gente poderia se colocar no lugar de famílias que hoje estão precisando e daqui a pouco pode ser a nossa família precisando pensar isso, né? Exatamente. A gente nunca sabe o dia de amanhã e muitas pessoas acabam falando que veio doar porque teve um familiar que precisou e aí depois nunca mais parou de doar. porque percebeu... Na própria pele a importância, né? Na própria pele. É igual a energia elétrica, né? A gente só valoriza a luz na hora que falta. Então, às vezes, precisa passar por essa situação. E aí tem também situações, assim, que vai o pai, a mãe, os filhos. Então, o pai e a mãe doavam, então, passando esse valor pros filhos. É um momento, assim, tem várias situações que a gente... De grandiosidade mesmo, sabe? De aproximação, de união, né? As pessoas se unem, tem um conhecido que tá precisando de sangue. Então, tem, assim, é um momento que as pessoas mostram realmente o seu valor, né? Sim, né? E você tava falando da pandemia que provocou impacto, né? Que deu uma bagunçada aí. E agora vocês tão retomando com relação a questão do número mesmo de doadores. E mudou alguma coisa com relação à forma de fazer essa doação, agendamento? Então, a pandemia nos levou a fazer o agendamento, né? Por conta de evitar as aglomerações. Mas nós percebemos que é uma alternativa muito positiva. Nós já tínhamos essa possibilidade, mas ela não era incentivada. Então, era quando as pessoas achavam adequado. Mas, assim, nós conseguimos também otimizar as cadeiras, né? Porque existe um número de cadeiras para os doadores, um número de profissionais. E com o agendamento nós conseguimos nos organizar melhor também, pra atender aquela pessoa. E ela, o tempo dela vai ser otimizado. Porque, por mais que tenha algum atraso ou outro, vai ser dentro daquela faixa. Porque todo o processo dura em torno de uns 40 minutos, 50. Porque tem várias etapas que precisam ser respeitadas. E essas etapas visam a segurança do próprio doador e de quem vai receber o sangue. Então, ela consegue se organizar, otimizar o tempo dela. E nós também otimizamos os recursos que nós temos disponíveis. Além do que, conseguimos priorizar o doador naquela tipagem em que é mais importante no momento. E aí, eu também já aproveito pra gente solicitar, né? Quando você agenda e não pode, desmarca, transfere. Porque aquela cadeira fica ali paradinha, esperando, vazia. Aí, lógico, tem as vezes as pessoas que estão passando. Ah, eu estava passando, lembrei, posso doar. E a gente sempre tenta encaixar. E aí, de repente, coloca naquela cadeira. Mas, assim, é importante porque a gente está contando com aquela doação. Claro. Então, desmarca, né? Desmarca, reagenda, transfere. Porque imprevistos acontecem com todo mundo, faz parte da vida. Mas tem que ter essa responsabilidade, né? Essa responsabilidade. Então, quer dizer que vocês fizeram essa mudança na forma de doação por causa da pandemia. Ela super funcionou e agora estão mantendo. E está super funcionando. Que bom. Exatamente. Um benefício da pandemia. Uma coisa de boa. Ok, que maravilha. A gente vai fazer uma pausa agora. Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta, então, com muito mais informações. Vamos saber direitinho como você pode doar sangue. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Saúde. A gente segue o nosso bate-papo hoje aqui com a Patrícia Carsten, diretora do Emosc, falando sobre doação de sangue. E aí, Patrícia, eu quero saber de você quem é que pode ser doador? Para ser doador de sangue, basicamente, ter entre 16 e 69 anos, estar se sentindo bem de saúde, de modo geral, pesar mais do que 50 quilos. Esses são os requisitos básicos. Aí, existe uma série de outros. Por exemplo, durante a gestação, não pode. Amamentação, tem período pós que pode. Depende também se foi cesáreana ou se foi parto normal. Existe gripe. Agora, temos a dengue. Então, para a dengue é 30 dias após a finalização dos sintomas, cirurgias, tatuagem. São muitas medicações, muitas restrições. Ou que são definitivas. Por exemplo, uma pessoa que teve câncer, ela não pode doar sangue. Ou teve hepatite, por exemplo. Outras restrições, como a gestação, é naquele momento, depois ela pode. Medicações, existem medicações que são por 6 meses, outros são por 10 dias, outros por 3 dias, outros que não causam problema algum. Então, a gente coloca sempre o nosso site como forma de referência, que é www.emosc.org.br. Lá, a gente procura detalhar o máximo possível. Mas, se a pessoa entrar lá e não se sentir segura, não tem a resposta que eu quero, faz contato. Tem o fale conosco, tem o telefone, pode ir nas nossas unidades e a gente esclarece, né? Para que ela entenda exatamente. E todas essas perguntas visam uma segurança dela mesma e também de quem vai receber o sangue. Sim, é muito importante, né, Patrícia, que antes de ir lá agendar e de doar, que a pessoa realmente veja quais são as restrições para não chegar lá e, de repente, não poder doar, né? Ela vai perder tempo. Então, vocês veem, às vezes, acontecer isso lá dentro. Então, é muito importante que as pessoas chequem bem essas informações antes. Exatamente. Antes de fazer o agendamento e, às vezes, também, ah, fiz o agendamento, estava me sentindo bem, agora estou gripado, mas ou estou com rinite, isso pode, isso não pode. Então, faça esclareça, né, para que, é lógico que a gente dizer não, a gente também não gosta disso, né, dar uma informação, mas ela é necessária. E a gente pede que as pessoas também entendam, né, porque o objetivo é a segurança dela e quem vai receber o sangue. E essa responsabilidade é nossa. A gente até faz uma analogia, uma brincadeira, que nós somos o Tinder, né, entre quem vai doar e quem precisa do sangue. Porque a gente está ali no meio e a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade. Então, acima de tudo, responsabilidade, porque ela não pode doar. Existem estudos científicos que mostram por que ela não pode doar. Nós podemos explicar isso também, não é, né, existe uma legislação, a legislação brasileira, ela é bem rigorosa e ela é muito detalhista. Isso também nos dá segurança, né, quem pode, quem não pode. E ela é baseada na literatura, nos estudos científicos, né, ninguém tem nenhum ato preconceituoso, um ato de restringir. Pelo contrário, nós precisamos muito dos doadores, né, mas nos cabe seguir essas notas técnicas, todas essas orientações. As pessoas que, porventura, fizeram vacina, por exemplo, contra o Covid, vacina da gripe, elas podem doar em quanto tempo? A maioria das vacinas é em torno de sete dias após ter feito a vacina. Algumas são 30 dias. Depende do tipo de vírus, da constituição da vacina. Então, às vezes, a vacina está assim, para a mesma, para a Covid, mas, né, tem Pfizer, tem Janssen, tem várias marcas. Então, lá no site tem essas informações. Eu fiz tal vacina, o período é tanto de inaptidão. Qual o perfil dos doadores lá do emócio? Vocês têm traçado isso? São mais pessoas de que faixa etária, mulheres, homens? O número entre mulheres e homens é muito parecido, assim, 49%, 51%. Os homens têm uma leve prevalência, mas muito pouco se comparar o fato de que as mulheres, pela questão menstrual, elas só podem doar a cada 3 meses, enquanto os homens podem doar a cada 2 meses. Então, assim, daria uma vantagem muito maior para os homens, né? Mas, na prática, a gente não observa isso. Os doadores, na nossa maioria, têm faixa entre próximo aos 30 anos. 20 e poucos, 35, 39, essa é a maioria. Mas nós temos doadores de 16 anos. Então, os menores de idade para doar, eles precisam que o responsável os acompanhe e fique durante o período todo da doação junto, de 16 a 18. Lógico, tem um momento da entrevista, que é a triagem clínica, em que são questionados questões do hábito de vida, da saúde, comportamento sexual. Nesse período, nesse momento, o responsável não entra. Entra só o menor e o nosso pessoal, né? Mas, é importante que o responsável fique ali, porque se em qualquer momento ocorrer uma intercorrência, o responsável é o que pode nos autorizar a interceder, a fazer um tratamento, dar uma medicação para esse menor. Então, com os menores, tem essa restrição e o responsável também tem que assinar o documento. Muito bem. Patrícia, a nossa equipe foi até o Emosc. Lá ela conversou, então, com doadores de sangue, com funcionários do Emosc, para ouvir as histórias, para ouvir as experiências, e a gente divide elas com vocês agora. A Sônia Regina é doadora de sangue desde os anos 90. Tudo começou quando um ônibus de coleta do Emosc esteve na instituição que ela trabalhava, a antiga escola técnica, que hoje é o IFSC. E lá o ônibus, ele estacionou no pátio do Campo em São José, e ali os alunos foram se encaminhando para a doação, e eu também, além de incentivá-los, eu quis também fazer a doação, e a partir de 1990, eu me tornei uma doadora de sangue aqui para o Banco do Emosc. De lá para cá, foram muitas doações. A de hoje é ainda mais especial. A doação faz parte de uma campanha para uma amiga. É uma amiga do coração, de mais de 30 anos de amizade, que foi fazer uma cirurgia e deu um probleminha, e nós estamos aqui numa campanha, uma rede de amigos, fazendo essa doação. Inclusive, quando eu estive aqui na entrevista, a moça falou que para essa pessoa, deu uma movimentada no banco, e eu fiquei muito feliz porque, além da gente fazer essa doação, de estar salvando uma vida, nós também estamos aqui colaborando com o banco, né, para que esse processo seja movimentado, e as pessoas estejam aí contribuindo com a doação que é tão necessária, ultimamente, principalmente depois da pandemia. O Robson Vieira também é doador de carteirinha. A primeira doação aconteceu quando ele estava no exército, prestando o serviço militar. Então lá eles cadastraram todos os recrutas e pediram voluntários, né. E aí lá eu fiz, daquele ano para cá, eu comecei com a minha primeira doação. Doei, seguido até o ano de 2004, quando eu tive um acidente. Tive que parar até 2008, mais ou menos, 2009. Retornei e venho doando até hoje, né. Após o acidente, ele recebeu outro título, o de receptor de sangue. No acidente eu recebi de seis a oito bolsas. Eu tive uma fratura exposta de fêmur, né, onde eu perdi muito sangue, e aí na cirurgia tiveram que repor. Hoje, um novo momento. É a primeira doação de plaquetas do Robson. E o motivo é inspirador. As plaquetas eu vim pelo fato de que o meu sangue, ele é o doador, o receptor universal, né. Então eu recebo de todos, mas eu só posso doar para ele mesmo. E nas plaquetas eu consigo dividir um pouco mais a minha doação, né. Não só ficar para mim mesmo, no caso. Todas as vezes que eu doei, nunca doeu. Então, para quem nunca doou, não sabe o que é doer. Então doa a primeira vez para saber se dói ou não. Hoje até eu lancei um desafio no meu grupo dos ex-militares para ver quem viria fazer uma foto doando plaquetas. Eu postei a foto no grupo e lancei o desafio. Está aí, para quem quiser doar. Pelos corredores do Emosc, é possível encontrar muitas histórias inspiradoras, inclusive dos funcionários. Eu sou muito grata por trabalhar aqui, porque várias pessoas da minha família já precisaram de sangue. E eu sempre pensava assim, a triagem clínica é tão importante que eu espero nunca precisar de sangue. Eu realmente nunca precisei. Mas o meu filho precisou. Em 2015 ele fez uma cirurgia de desvio de septo, uma coisa super simples. E no pós-cirúrgico ele deu um espirro e começou com uma hemorragia importante. E ele precisou de duas bolsas de sangue. Aí mais uma vez, bate um artelinho lá na cabeça de o quanto é importante a doação de sangue, o quanto é importante a honestidade das pessoas durante a entrevista. Eu senti na pele, o meu filho precisando de sangue, ele usou duas unidades de concentrado de hemácio. Então, cada vez mais a gente vê o quanto o futuro é incerto. Hoje eu trabalho aqui, amanhã eu posso estar precisando, assim como um familiar meu precisou. E o fato de ser filha, eu acho que me emociona mais ainda. O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o Emosc, é responsável por 99% do sangue coletado e transfundido em Santa Catarina. E todas as bolsas possuem o mesmo padrão de qualidade. Nos primeiros cinco meses de 2023, mais de 50 mil pessoas doaram sangue. E há necessidade de aumentar esse número. No site do Emosc, estão as principais informações sobre os requisitos para doação, locais e horários de atendimento para que sejam realizados os agendamentos. Patrícia, a gente viu aí então a reportagem, né? Pessoas que doam já há anos um ato, como a gente já falou, de solidariedade. Falamos também com os funcionários que contaram as suas experiências. É um trabalho lindíssimo que é feito lá no Emosc. E aí, para quem ficou interessado, para quem ainda não doa, né? E que está com receio. Como é que é? É simples? É rápido? Conta para a gente. A doação de sangue, ela leva em torno de 40 a 50 minutos, porque são várias etapas. Então, é bem importante. Ela deve comparecer com o documento oficial com foto. Ela vai fazer um cadastro. Mesmo que ela já seja doadora, nós vamos confirmar se os dados permanecem, o endereço, principalmente, se nós precisamos encontrar em contato com ela. Aí ela vai para uma pré-triagem, que a gente vai avaliar os sinais vitais. Depois ela vai para a triagem clínica, que é esse procedimento dessa conversa individual, confidencial, que nós vamos questionar aspectos da vida dela, da saúde e as questões comportamentais que podem colocar em risco a doação para ela e para quem vai receber o sangue. E depois ela vai para a coleta de sangue mesmo. O ato da coleta mesmo, coletando o sangue, vai de uns 7 a 10 minutos. Não pode ser muito rápido, senão a pessoa tende a se sentir mal, porque perde sangue muito rapidamente. Ou, se for muito lento, o sangue tende a coagular. Então, existe um tempo que ela fica ali. Depois ela vai para o lanche, porque é o momento da gente dar uma gratidão, um carinho, exatamente. Dar um carinho para quem doou. Então, ela começa a repor. É importante que a gente sempre reforça. Se ele precisa fazer aquele momento, ele recebe um líquido já açucarado, um café, um suco, para começar a repor a glicose, que ele perdeu durante... E o volume líquido, do quanto ele perdeu na doação de sangue. A gente coloca um chocolatinho, um iogurte, um agradozinho. E também é importante ele ficar ali dentro, porque quando as pessoas se sentem mal após a doação, isso não é comum de acontecer, mas pode acontecer. E aí, são os homens os que mais passam mal. Exatamente. Aí, a gente... Ele já está ali dentro, né? Nós conseguimos dar uma atenção maior, um cuidado, ver se ele precisa de... Às vezes, a gente só coloca ele sentado na cadeira novamente, ergue as pernas, a circulação restabelece, e ele fica tudo bem. Mas é importante, porque se isso acontecer na rua, então, é o momento que ele fica ali dentro, a gente consegue cuidar um pouquinho melhor dele nessa situação. E aí, o doador vai, a bolsa e as amostras seguem para os laboratórios para serem processados. Ou seja, rápido, prático, fácil, não dói. Exatamente. E ajuda tanto. É tão valioso. É, de fato ajuda. Eu já fui lá doar, né? Tive o prazer. Vou agora novamente. E o que te chama atenção também é todo o cuidado que as pessoas têm com a gente lá dentro, todo o carinho, é tudo muito cuidadoso, né? É uma atenção muito grande para quem está doando. Profissionais super capacitados, não é mesmo, Patrícia? É, eu tenho muita honra, assim, né? De ser a diretora do Emosc, é muita responsabilidade, mas eu fico muito honrada. Nós somos em torno de 750 pessoas em toda Santa Catarina. A gente busca qualificá-los e motivá-los e entender realmente a importância do doador de sangue, né? Que é o motivo pelo qual nós estamos ali, o doador e o paciente. E para quem pensa que o Emosc só trabalha com doação de sangue, está enganado, né? É, está redondamente enganado. O Emosc tem várias outras atividades, nós temos outras frentes de trabalho que são igualmente importantes. Por exemplo, nós temos um atendimento com uma equipe multiprofissional no ambulatório, onde os pacientes são atendidos. Temos psicólogo, fisioterapeuta, dentista, tudo para a população, porque as pessoas, por exemplo, têm problemas de coagulação. Elas precisam ter um atendimento todo específico, os hemofílicos. Então, tem as crianças, né? Elas já começam com o tratamento para evitar que elas tenham lesões, sequelas, porque a hemofília é uma doença que não tem cura e elas vão precisar conviver com essa doença a vida toda. Então, para que elas tenham uma qualidade de vida e consigam ter uma vida absolutamente normal ou mais próximo disso. Então, tem toda a parte ambulatorial e daí não é só para a coagulação, para todas as doenças hematológicas. E temos uma outra grande área que são os laboratórios especializados. Então, nós fazemos o congelamento da medula óssea, por exemplo, do ADA em Santa Catarina. A nossa medula de Catarina já foi para vários países do mundo. Temos outros laboratórios que fazem alguns exames que só o Emosc faz pelo SUS. Exames de diagnóstico, acompanhamento de leucemias, linfomas, doenças malignas, doenças benignas, mas do sangue. Temos todo o apoio ao suporte para transplante. Então, todo o transplante, toda a doação de órgãos que acontece em Santa Catarina, nós recebemos as amostras e fazemos os testes naquele doador, doador renal, doador de córneas. Nós fazemos os testes de sorologia e também da compatibilidade. E aí avisamos SC Transplante qual o perfil genético e eles fazem a busca do paciente. Então, essa parte de laboratórios é uma área bem significativa que o Emosc faz também. Muitas vezes as pessoas não sabem disso. Que trabalho incrível que vai bem além da doação de sangue. Parabéns para todos vocês. Patrícia, nosso tempo está encerrando e eu queria que você deixasse então a sua mensagem final para os nossos telespectadores. Eu agradeço novamente a você, Rafaela, ao programa Nossa Saúde, a TVA por essa oportunidade de falar do Emosc, que é uma instituição que me orgulha muito e deve ser de muito orgulho para todos os catarinenses. Nós somos um dos melhores Emoscentros do Brasil, podem ter certeza disso. E convidar as pessoas para serem doadores de sangue, para conhecer o nosso serviço. As informações estão lá no site www.emosc.org.br. Se você não pode ser doador, você pode incentivar, você pode divulgar nas suas redes sociais, você pode apoiar. Nós acreditamos muito que o doador de sangue é uma pessoa do bem. E ele gosta da doação de sangue, ele entende como um ato de cidadania e generosidade. E podem acreditar, a doação de sangue salva vidas. Lembrando que o dia 14 de junho é o dia mundial do doador, porém a doação pode e deve ser feita o ano inteiro. Sim, as pessoas que precisam de sangue, elas precisam o ano inteiro. Não tem feriado, não tem Natal, ano novo. E elas merecem, né, ter essa oportunidade de prolongar a sua vida, de ter saúde restabelecida. Muito bem. Patrícia, muito obrigada por compartilhar tantas informações conosco. Parabéns a você e a toda a sua equipe que trabalha lá no Emócio. Um abraço grande para todos que fazem esse trabalho incrível, que salvam vidas, que nos ajudam a todos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. A você obrigada pela audiência. Nos vemos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho